Olá queridos amigos, uma vez mais não estou sozinho e hoje tem alguém aqui ao meu lado muito especial, é o nosso querido professor Ariel. Eu acredito que muitos já sabem quem é o nosso querido amigo, eles também têm um projeto maravilhoso, qual o nome do projeto de vocês Ariel? É o EDA, Educação Domiciliar Adventista. Fala um pouquinho então, já aproveita e já fala um pouquinho desse trabalho? Ok, o EDA vem com a intenção de auxiliar as famílias que são famílias que fazem, praticam homeschool, tem certeza o que estão fazendo e precisam de algum tipo de material para poder trabalhar com seus filhos, esse tipo de coisa, nós estamos em suporte, pedagógico e além disso produzimos um material que ele é baseado na Bíblia, no Espírito de profecia e no livro da natureza. Amém! Bom, o Ariel durante mais da metade da vida dele, da longa vida dele de 36 anos, ele trabalhou como professor, junto com a sua esposa que está aqui olhando para a gente. Depois vocês vão conhecer a Fafá, então precisem ficar curiosos. E agora nos últimos meses, já tem um ano que você trabalha com a gente, já tem um ano mais ou menos, ele decidiu aplicar os talentos dele junto conosco aqui no IAG. Então ele trabalha na área de marcenaria, madeira, ele pintou as nossas caixas de abelhas, fez também, vocês vão ver daqui a pouco em outros vídeos, ficou uma obra de arte. E agora ele também está nos auxiliando na tradução, entre outras atividades, né? Porque aqui no IAG a gente sempre acaba trabalhando em tudo que é necessário. E a proposta mais vigorosa de trabalho que ele está atuando nesse momento seria a tradução. Inclusive é ele que está traduzindo a coleção manuscript releases. Então se começar a atrasar, vocês já sabem a quem podem recorrer. Recorreram. Mas hoje nós temos aqui uma novidade especial. Hoje nós temos uma novidade especial porque até agora o IAG não havia atendido ainda o público infantil, Orião. Isso. E eu sei que você tem uma coisa boa para nós aí. É. Já faz mais ou menos um ano que nós começamos as conversações sobre materiais para crianças, sendo publicados aqui no IAG, e surgiu como a ideia do que poderia ser o início disso, né? E então, um dia conversando, eu trouxe para o Silverino a ideia de um material que já foi publicado pela igreja, há muito tempo atrás, e que um amigo havia me apresentado, esses dois volumes, né? Estão em alemão, né? Com histórias para meninos e para meninas, mas que inicialmente foram publicados no ano de 1910, com o título de Shabbat Readings for the Home Circle. Seriam as leituras de sábado para o círculo familiar, para se trabalhar com as crianças, com os jovens. E foram materiais, assim, que foram selecionados de uma forma muito maravilhosa pela família White. Ah, que isso é que é o mais importante, né? Isso. E até deixei aí para vocês verem, teve uma edição do Reviewing Herald, que saiu um texto do Tiago White, falando da importância desse material e como as famílias deveriam ter esse tipo de acesso a isso. Na verdade, essa é uma de três coleções que são direcionadas para crianças, e essa aqui nós já conseguimos, elas são ricamente ilustradas, tem ilustrações maravilhosas, vocês vão poder ver depois. E nós fizemos uma adaptação, né? Trouxemos ela para a língua portuguesa e trouxemos para uma leitura que as crianças pudessem ter ali facilidade para poder trabalhar com esse material. Que maravilha! Então, na verdade, nós estamos falando... Posso? Por favor. Nós temos aqui um exemplar, o único. O único. Porque ainda não foi publicado, mas são as palavras benditas. Então, esse material, Ariel, foi recolhido pela própria família White. Sim. Nesse texto, que tem da Reviewing Herald, mostra lá que Ellen White, nas suas viagens pela Europa, pelo mundo, ela sempre recolhia histórias que ela achava pertinentes. E de uma tonelagem enorme que ela mandou de histórias para os editores, durante um bom período de tempo, diz que de 100% do material que ela recolheu, apenas menos de 1% foi selecionado para fazer parte desse material. Que carinho! Então, passou por um crivo muito grande. Aham, né? Que maravilha! Agora, então nós já sabemos que foi um material que foi publicado em 1910 a primeira vez. Foi publicado em 1910 pela igreja, endossado pela irmã White. Os White foram os responsáveis pela seleção. Quantas histórias são? Uma média de 80. Estas histórias... Fala um pouco para a gente, Ariel. Do conteúdo e a relevância dela? Então, até dentro do material, nós estamos planejando que terá material feito por uma equipe pedagógica, auxiliando, dizendo para as famílias como que pode ser utilizado. O tipo de fonte que nós estamos pensando em utilizar é específico para que as crianças que estiverem em fase de alfabetização possam estar ali se desenvolvendo. E assim, o material. Existem histórias maiores, histórias menores, tem poesias, tem textos para decorar, cultos para falar sobre a palavra de Deus. E todas elas têm uma moral no final, que é bíblica, que é importante e que edifica. Não só as crianças, mas também os adultos. Sim, porque eu já ouvi o Ariel contando algumas histórias. E vocês vão ter o privilégio também, porque nós vamos começar uma nova playlist. Nessa playlist, ele vai estar apresentando algumas das histórias. Não sei se todas, mas algumas vão ser apresentadas. Então, vocês vão poder conhecer o material já de antemão. Então, nessa playlist, vocês vão poder acompanhar a playlist Palavras Benditas, onde ele vai estar contando as histórias. Então, são histórias boas para contar de manhã, no devocional para a criança, à noite, hora de dormir. No sábado. Nós aqui costumamos contar para as crianças no sábado. No sábado. Sim. E você traduziu. E se você pudesse, talvez, falar um pouco da relevância desse material, citar uma história. Qual seria a relevância desse material na formação do caráter de uma criança, ou de um pré-adolescente, ou mesmo um adolescente? Sim. Então, é muito importante, porque a citação, nós temos a citação que diz que uma família bem ordenada é o maior testemunho que se pode dar. E uma família cristã, ela precisa estar vivendo isso a todo momento. E essas histórias, elas realmente, tive a oportunidade, graças a Deus, de poder lê-las todas. E posso dizer que, ao fim de cada uma, não só as crianças vão estar ali pensando sobre as situações da vida, sobre o cotidiano, sobre o respeito aos pais, o respeito aos outros, o respeito para com Deus, a diligência que se deve ter. E muitos, muitos temas. E todos eles que são realmente enriquecedores. Aqueles curtinhos, que se pode até decorar e repetir sempre. Tem poesias lindas aqui. E aqueles outros, que são histórias maiores, que no momento, no cotidiano, dá para lembrar o filho, né? Lembra daquilo? E muitas dessas histórias também têm versinhos bíblicos dentro delas, ou fazem referências a histórias bíblicas. Tudo isso é muito interessante e enriquecedor. Então, isso aqui pode ser, talvez, um novo horizonte para os nossos leitores. Mas por quê? Porque nós sabemos que hoje existe uma dificuldade muito grande de se ter uma literatura saudável para alimentar as crianças. Então, nós estamos aqui agora com um material que você pode apresentar e expor os seus filhos às histórias, sem nenhum risco, a não ser de plantar sementes profundas no coração com lições de moral. Ellen White contava essas histórias para os seus pequenos, certamente para netos e crianças, né? Exatamente. E eu acredito, Ariel, que talvez os nossos queridos já estejam perguntando, mas como que eu posso adquirir esse material? Fácil, né? Fácil, fácil. Simples. Bom, assim como todos os nossos materiais, nós necessitamos de parcerias, pois tocamos muitos projetos. Sim. Muitos projetos. Foi um milagre do Senhor termos conseguido já fazer a tradução. Então, existem outros custos. Agora, por exemplo, nós estamos em meio à revisão ortográfica. E depois ainda haverão outros processos. E talvez o processo mais caro que vamos enfrentar será a publicação desse material. E é aí que você entra. Isso. Se você tem desejo de que esse projeto se torne uma realidade em um menor tempo possível, entre em contato conosco. Ah, Silveirino, mas eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. Isso. Então, Ariel, você estaria disposto a ceder o seu número de telefone para as pessoas estarem tirando as dúvidas? Sim. Meu número vai aparecer aí na tela para vocês. E vocês podem entrar em contato, conversaremos e esclarecer qualquer dúvida. E isso é uma grande bênção que o IAG tem tido a oportunidade de estar trazendo para os nossos irmãos. Porque existem materiais diversos para o grandão, para o pequenininho. A partir de agora, esperamos poder ter para os pequenininhos também. E que edificam a toda a família. Amém. E se você se sentir tocado, esteja em oração e que o Senhor possa direcionar. Porque se de repente não é esse projeto, vai para outro. Mas se for esse projeto, será maravilhoso. Amém. Então, pode entrar em contato com Ariel. Especialmente, na verdade, entre em contato, porque ele recebe muitas mensagens, somente pertinente ao livro. Porque às vezes a gente divulga outro telefone e a pessoa começa a pedir o grande conflito. Aí é o telefone do Walter, aqui ó, grande conflito, Walter aqui. Então, faça contato conosco. Se você tem desejo de apoiar, nós vamos criar um projeto justamente referente a esse material. Então, se é do seu desejo nos apoiar financeiramente para que ele seja publicado, faça o seu contato, divulgue. Você que tem aí grupos de estudo infantil, porque agora está crescendo bastante, faça contato também. Vocês vão ter em mãos um excelente material pedagógico. Exatamente. Lembrando que aqui no Brasil, nós tivemos um bom expoente de material desse tipo, bastante tempo atrás, foram o Pérolas Esparças. E que fez diferença na vida de muitos. Você pode até botar aí nos comentários se você já leu alguma história, dá seu depoimento aí do Pérolas Esparças. Aqui tem uma ou duas histórias que estavam lá, fizeram parte dessa coletânea da igreja de bastante tempo atrás. E isso marca, né? Conta a sua experiência, porque agora nossos pequenos também vão poder ter uma experiência semelhante. Amém. Na verdade, até mesmo aqueles que não são tão pequenos, porque um dia o Ariel contou uma história dessa aqui para um dos nossos obreiros, e quando ele foi ver, o obreiro estava chorando de tão lindo que ele achou a história. Então, são histórias que tocam o coração. Então, nós vamos estar disponibilizando nessa playlist, Palavras Benditas, as histórias que o Ariel vai estar interpretando, e a Fafá também, acredito que vai auxiliar em algum momento ele, vai ser ajudador e bonha. Amém. Eu espero que possa ser maravilhoso para vocês, vocês vão estar conhecendo o material em primeira mão, então, continuem em oração conosco, continuem divulgando, e vamos tocar esse projeto para que ele se conclua o mais rápido possível. Mais alguma coisa, Ariel? Não, só isso. Então, até o nosso próximo encontro, e Deus abençoe a todos. Amém. 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 Obrigado.